O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revoco tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Meus filhos, chegamos ao sacramento da ordem. É um sacramento que parece não dizer respeito a toda gente. Este sacramento eleva o homem até Deus. Que é um sacerdote? Um homem que ocupa o lugar de Deus. Um homem que é revestido de todos os poderes de Deus. Id, diz nosso Senhor, ao sacerdote. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Id, pois, instruí todas as nações. Quem vos escuta a mim escuta, quem vos despreza a mim despreza. Quando o Padre perdoa os pecados, ele não diz, Deus vos perdoe. Mas, sim, eu vos absolvo. Na consagração não diz, isto é o corpo de nosso Senhor, porém, isto é o meu corpo. São Bernardo diz que tudo nos vem por Maria. Pode-se dizer também que tudo nos vem pelo sacerdote. Sim, todas as venturas, todas as graças, todos os dons celestes. Se não tivéssemos o sacramento da ordem, não teríamos nosso Senhor. Quem a alimenta para lhe dar a força de fazer sua peregrinação. O Padre. Quem a prepara para comparecer perante Deus, lavando essa alma pela primeira vez no sangue de Jesus Cristo. O Padre, sempre o Padre. E se ela vier a morrer, quem a ressuscitará? Quem lhe restituirá a calma e a paz? Ainda o Padre. Não podeis vos lembrar de um só benefício de Deus sem encontrardes, ao lado dessa lembrança, a imagem do Padre. E de vos confessar a Santíssima Virgem ou a um anjo, eles vos absolverão? Não. Dar-vos-ão o corpo e o sangue de Nosso Senhor? Não. A Santíssima Virgem não pode fazer descer o Divino Filho à hóstia. Se vocês tivésseis aí duzentos anjos, eles não poderiam absolver-nos. Um Padre, por mais humilde que seja, pode-o. Pode dizer-vos. E de em paz, eu vos perdoo. O Padre só será bem compreendido no céu. Se o compreendêssemos na Terra, morreríamos, não de favor, mas de amor. Os outros benefícios de Deus de nada nos valeriam sem o Padre. De que serviria uma casa cheia de ouro, se não tivésseis quem vos abrisse a porta? O Padre tem a chave dos tesouros celestes. É Ele quem abre a porta. Ele é o ecônomo de Deus, o administrador dos seus bens. O Padre tem a chave dos tesouros celestes. Se não fosse o Padre, a morte e a paixão de Nosso Senhor de nada serviriam. Verde os povos selvagens. De que lhes adiantou ter morrido Nosso Senhor? Sim. Eles não poderão gozar dos benefícios da redenção, enquanto não tiverem Padres que lhes apliquem o precioso sangue. O Padre não é Padre para si. Não dá-se absolvição. Não administra-se os sacramentos. Ele não é para si, é para vós. Depois de Deus, o sacerdote é tudo. Deixai uma paróquia vinte anos sem Padre. Adorarão ali os animais. Se o missionário e o Padre fossem embora, vós diríeis. Que fazer nesta igreja? Não há mais missa. Nosso Senhor não está mais nela. Tanto vale rezar em casa. Quando se quer destruir a religião, começa-se por atacar o Padre. Porque onde quer que não haja Padre, não haverá mais sacrifício. E onde não houver mais sacrifício, não haverá mais religião. Quando o Senhor vos chama a igreja, se vos perguntassem, onde ídes? Poderíeis responder. Vou alimentar minha alma. Se vos perguntassem, apontando-vos o tabernáculo, de que é essa porta dourada? É do refeitório de minha alma. Quem é que tem a chave dele? Quem faz as provisões? Quem apronta o festim? Quem serve a mesa? É o Padre. E a comida? É o precioso corpo de nosso Senhor. Oh, meu Deus, meu Deus, como nos amastes. Vê de poder do Padre. A palavra do Padre, de um pedaço de pão, faz um Deus. É mais do que criar o mundo. Perguntou alguém. Santa Filomena obedece a altura das? Certo, ela bem pode obedecer. Já que Deus lhe obedece. Se eu encontrasse um Padre e um anjo, cumprimentaria o Padre antes de cortejar o anjo. Este é o amigo de Deus, mas o Padre faz as vezes de Deus. Santa Teresa beijava o lugar por onde o Padre havia passado. Quando virdes um Padre podeis dizer, Eis aquele que me tornou filho de Deus e me abriu o céu pelo santo batismo. Aquele que me purificou depois do meu pecado, que alimenta minha alma. À vista de um campanário podeis dizer, que há ali naquela igreja, o corpo de Nosso Senhor. E por que está ele ali? Porque um Padre ali passou e disse missa. Que alegria tinham os apóstolos depois da ressurreição de Nosso Senhor, por verem o Mestre que tanto amavam. O Padre deve ter a mesma alegria vendo Nosso Senhor entre seus dedos. Dá-se grande valor aos objetos tocados na escudela da Santíssima Virgem e do Menino Jesus em Moreto. Mas, os dedos do Padre, que tocam a carne adorável de Jesus Cristo, que mergulham no cálice onde está o seu sangue, no cibório onde está o seu corpo, não são, porventura, mais preciosos? O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando vir, diz o Padre, pensai em Nosso Senhor Jesus Cristo. É o sacerdote quem continua a obra da ressurreição na Terra. O sacerdote não é sacerdote para si mesmo, mas por vocês. Um bom pastor, um pastor de acordo com o coração de Deus, é o maior tesouro que o bom Deus pode conceder a uma paróquia, e um dos dons mais preciosos da misericórdia divina. São João Maria Vianney Um sacerdote santifica uma comunidade, e uma comunidade santifica um sacerdote. Se Jesus falou o seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. um dos dons que o Espírito Santo guie na evangelização, Legenda Adriana Zanotto